Esta Vaneira Se mistura com o odor de figueirinha no palheiro Quando a fumaça do antigo se mistura com o odor de figueirinha no palheiro De a cavalo, na verdade, vem pra mundo, sou da lida Desvenda, sorta coitinha do corcoviar É minha vida, não me assusta teu ouvido escarvando na mangueira Parido, churro de berço, beirando o rio da fronteira Me largaram corcoviando nas mãos da velha parteira Sorta a cavalo, Grupo Rodeio! Ei, Brasil! É o programa Cheiro Legal! Está começando a festa do Rodeio, não chora! Deixa, deixa que a cavalhada... Esse é o programa Cheiro Legal! O programa Cheiro Legal! Cada um do cavalo, sento nas que tomei Se na cruz é na rocha da lida, com esta vida me criei Cada um do corcóvio mandeço, com as ossos e garfão no garral O amor, o cara é muito violento e eu me arrependo de crime Cada um do corcóvio mandeço, com as ossos e garfão no garral Se o amor, o cara é muito violento e eu me arrependo de crime Nada não, sorte que eu não mordei Sorte o cavalo che, sorte o cavalo vai, eu fui criado pelo encostador vai Sorte o cavalo che, sorte o cavalo vai, pra te dançar assim na busca do meu pai Sorte o cavalo che, pode sortar, minha deda lança corcoviar Sorte o cavalo che, sorte o cavalo vai, eu fui criado pelo encostador vai Sorte o cavalo che, sorte o cavalo vai, pra te dançar assim na busca do meu pai Sorte o cavalo che, pode sortar, minha deda lança corcoviar Tenho que honrar as ensílias do povo do Campeiro Ensílias de nosso povo, esco-mirangaújo Povo garboneiro, che! Simbora, fodeio Simbora, fodeio Não tem isso que toma chinete, mantalete na espreita do pelo Pense a toma no gesto do bendito, tanto o rei do desfanto da cavalo Cada voce corcoviar, magaça, dois laços engarpa no garral Remolto o carinho e violento, eu me arrebento de crin na mão Cada voce corcoviar, magaça, cada voce o cavalo vai, pra te dançar assim na pangarão Oi, né? Seu remolto o carinho e violento, eu me arrebento de crin na mão Sorte o cavalo che, sorte o cavalo vai, eu fui criado pelo encostador vai Sorte o cavalo che, sorte o cavalo vai, pra te dançar assim na tosca do meu pai Sorte o cavalo che, pode sortar, minha vida é da laça se corcoviar Sorte o cavalo che, sorte o cavalo vai, eu fui criado pelo encostador vai Sorte o cavalo che, sorte o cavalo vai, pra te dançar assim na tosca do meu pai Sorte o cavalo che, pode sortar, minha vida é da laça se corcoviar Ah, tá de rodeio! Segura o fruto da unção! Foi em grau, segurarão! Oi, Alitê! Paxê, é o programa Cheiro de Galvão, sejam bem-vindos! Obrigado! Minas Gerais e toda a sua galera, sua trupe, é, São Paulo, fala sim, Minas Gerais, fala de outro jeito, Mato Grosso também, mas aqui no Rio Grande, no Paraná, em Santa Catarina, nós temos o dever de mostrar as coisas do Sul, e portanto, tão esperado foi esse momento, um sonho para o programa Cheiro de Galvão, nós acompanhamos esse grupo na Vacaria, no grande rodeio da Vacaria, no 31º, estamos indo para o 32º, e eles sempre atarefados em seus mais de 35, 40 shows por mês, porque poderíamos falar assim, mas é muitos shows, eles passam correndo para cima e para baixo, para cima e para baixo, nos seus mais de 20 shows por mês, agora falando sério, é mais ou menos assim, né? Graças a Deus, a gente tem chegado em todos os rincões com a nossa poesia simples, chucra, campeira, mas, e, aonde existe a sede de gauchismo, o grupo rodeio está chegando. Se identificou muito para quem ama a causa, porque isso aqui é uma causa, a cultura é uma tradição que a gente leva para onde a gente vai. Eu mesmo vim do Rio Grande para o Paraná, hoje o programa é para todo o Brasil, em nome do Signe Oliveira, Ultrafarma, o medicamento mais barato do Brasil, e olha só, Signe Oliveira, hoje nós estamos com o Grupo Rodeio, depois que fomos a Curitiba para ver eles no palco, falamos com o Paulo, falamos da nossa vontade que nós tínhamos de gravar com o Grupo Rodeio, e até nos prontificamos em ir até a vossa terra, falando nisso, da onde vocês são? Nós somos da grande Porto Alegre, da cidade de São Leopoldo, uma cidade de origem alemã, mas com muito gauchismo lá, com certeza os alemães, bem campeiros e bem gaúchos lá. O tio Jundia falou que gaúcho não é só quem nasce no Rio Grande do Sul, gaúcho é aquele que gosta da cultura gaúcha, não importa aonde ele esteja, em qualquer lugar do mundo, está certo? Você pensa da mesma forma? O gauchismo é uma chaleira que nasce, que aquenta dentro do coração da gente, para que a gente possa servir cultura para os colegas, para os amigos, para os fãs e para os jovens que estão por vir. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando cheguei em Francisco Beltrão, quando vim para o Paraná, a única coisa que me ligava com o Rio Grande do Sul eram minhas botas, minhas bombachas velhas e meu coração, aquilo que esquentava dentro do meu peito, como você falou essa chaleira. E sabe o que eu ficava assistindo? Chorando Gritos de Liberdade, que daqui um pouquinho você vai assistir com a gente aqui. Gritos de Liberdade, Grupo Rodeio e vamos contar a história dessa música, porque cada música tem uma história. Nesse momento você não sabe, mas nós estamos aí mais ou menos a uns 40 graus aqui dentro do estúdio. Tá certo? E assim nós vamos dar sequência, vamos trazer mais música para você que nos acompanha. Mais uma marca que se identifica muito o amor que o Grupo Rodeio tem pela sua cultura, pela sua arte, sua história, seu gauchismo, que é abram cancha para o Rio Grande, valorizar o nosso povo fandangueiro. E é desse jeito o Brasil, o Grupo Rodeio, diretamente do Francisco Neutron, sul-oeste do Paraná. Vem junto! 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 Pra se enxergar, neste balanço Passa o rio grande em meus olhos Balanço, bagaço, lamote Sinto o calor dos calpões Trazeiro aceso, costina do campeiro Rodas temates que armaram nossos perões Neste compasso, calponeiro balançou Reminiscências, versos, outros no ar Calcam o meu vento, assar andeios de transo Reabra um cancha pro rio grande e passar Reabra um cancha pro rio grande e passar E ela não vai lá, não tem campeão É um grupo rio grande É um grupo rio grande Remancando uma bandeira Nossa cultura que se expressa ao dançar Boa neste balanço Passa o rio grande em meus olhos Ale rio grande! Desce o lanorte Sinto o calor dos calpões Trazeiro aceso, luz divina do campeiro Rodas temates que armaram nossos perões Neste compasso, calponeiro balançou Reminiscências, versos, outros no ar Calcam o meu vento, assar andeios de transo Reabra um cancha pro rio grande e passar Reabra um cancha pro rio grande e passar A asa rio grande e vermelha Nesta bandeira a nossa cultura e nossa tradição E na ponta dos dedos do raideiro A essência, o homem campeão Seve no piscriminho, garçal! Reabra um cancha pro rio grande e passar Neste compasso, calponeiro balançou Reminiscências, versos, outros no ar Calcam o meu vento, assar andeios de transo Reabra um cancha pro rio grande e passar Reabra um cancha pro rio grande e passar É assim, Brasil! Somos netos do velho, do velho gaiteiro Maior gauchão que o pago pariu Mestre na vaneira, milonga, rancheira Que bem marcadito puxava o bugio Che Santana e o programa Cheio de Galpão está onde? Estamos no pé do Cristo Redentor em Francisco Beltrão Que terra linda e maravilhosa E aqui nós temos a NCS, nosso amigo Ney É, amigo, recuperadora Aqui é recuperadora de veículos Mecânica e injeção eletrônica Guincho, 24 horas Olha os brutos aqui, ó A tua disposição, amigo NCS é qualidade, você sabe disso Meu amigo Ney, vamos juntinho Com o programa Cheio de Galpão Vem você também! Programa Cheio de Galpão de hoje Com essas figuras Com esses grandes artistas Que é o Grupo Rodeio E como a gente falou Nós estamos aqui resolvendo algo Interno no nosso peito O sonho de gravarmos com o Grupo Rodeio Chegamos aqui ao início De uma caminhada Uma caminhada que De repente vamos pra Porto Alegre Fazer aquilo que programamos Lá no palco com o Paulo Com o Regis De gravar com os colegas De trazer os convidados Entendeu? O programa Cheio de Galpão Aquele grande abraço O nosso muito obrigado Por essa audiência maravilhosa E hoje Grupo Rodeio Brasil Em qualquer pago Neste Brasil Ou no mundo, velho Nós andemos sempre Levando cultura Com a nossa Sina de andejo Segura a fiança Segura a fiança No poder Só no tranco Queimando cobre em carreiras Amanhecendo em carpeteada São cavacos Tem um ofício pra quem Se criou na estrada Friscando esporte em rodeios Com o tom A fabor de atar Quem quiser saber quem sou Quem encontrou a tropeada Se tem um cheiro de terra E minha mão carejada Chapéu de abacombrita Hoje a dor da madrugada Se tem um sina de andejo Sem destino e sem parada Não trago amar comigo Hoje ele é minha morada Vamos junto, Brasil Vamos junto, vamos junto Seu ouro tranco Amor, não sei o gaiqueiro Ai, não me laço O meu dinheiro pra ser de ar Alambra a dor de mancheia E o braço firme Mancharqueada O punho rasteiro na esquila Parceiro de gine de ambas Nunca escapou Uma novilhar Depois da tropa estourada Quem quiser saber quem sou Me encontrou a tropeada Se tem um cheiro de terra E minha mão carejada Chapéu de abacombrita No olhador da madrugada Se tem um sina de andejo Sem destino e sem parada Não trago amar comigo Cochilha é minha morada Cochilha é minha morada Se tem um cheiro de terra E minha mão carejada Um papel de abacombrita Amor, e a dor da madrugada Se tem um sina de andejo Sem destino e sem parada Não trago amar comigo Cochilha é minha morada E aqui no chão de galpão Outra morada O que vocês fazem na acordeona Esse som que sai A qualidade sonora que vocês têm Será que é isso que traz esse sucesso? Eu acredito que o toque galponeiro Do gaiteiro sulino Tem essa essência de cativar o povo brasileiro Porque temos um toque bem sui generi E todo o gaiteiro gaúcho As canções são animadas Falam de história Falam de verdades Dos costumes Mas o balanço é sempre muito alegre E dessa forma a gente vai cativando Fãs, amigos E fazendo com que mais jovens Venham também Junto da gente Carregar essa bandeira Que essa é a bandeira Da cultura gaúcha E do toque fandangueiro Dos gaiteiros do Rio Grande Emociona Segura de uma bandeira O grande tem que ir na água Enquanto tironeando a venta Dos tantas Relímpios de baguais Vai escassar o vento O brado Terruinho do bui Forra por Bate em cascos Medonho O reflete Ele anda em favor da pampa A pilja Sobada em tiras Marcando Pronteira Provo E a Altada Livrando Os trastes Da campos Na ventania Rosenta Pronteira A velga Gritos De Libertade Vento Caval Da Grupo Rodeio Marcas De Castos No chão Fronteira Sem marcação Mostral Del chão Ideal Del chão Oiga Em noites que unem no ano o assusto os cavalos Esbota o tropeu dos centauros Posteiros, calmas, carruas, cavalgam coxinhas Guardando as fronteiras do sul brasileiro Peleando em favor da pampa, a pilsa sovada em tiras Marcando fronteira pro avô, e a data Livrando os trastes da canta, na ventania rosguenta Pranchando a daga, gritos de Libertade Tento, cavalo, pelão, danifro pro dede Marcas de cascos no chão Fronteiras em marcação O nosso ideal, nosso ideal, meu rincão Vento, cavalo, pelão Marcas de cascos no chão Vento, cavalo, pelão Marcas de cascos no chão Fronteiras em marcação O nosso ideal, meu rincão Vê em favor, tremendo Amor Marcas de cascos no chão Me bodei virar, me tia, me amarei Como mostra pra mulherada Quando eu paguei na cama Quando tá feio o chapelão Tem vaneiro, tem vaneiro Quando tá feio o chapelão Tem vaneiro, tem Vocês agora, o meu! Quando tá feio o chapelão Tem vaneiro, tem vaneiro Churrascaria Marabá com as melhores carnes Bifé variado e sobremesas diversas Churrascaria Marabá O seu ponto de encontro Vamos de música? Então vamos com um dos maiores sucessos Do grupo rodeio Da nossa boia campeira Iguaria Campeira de Alchard É desse jeito O grupo rodeio trazido No cheiro de galpão E um cheiro de galpão Tem que ter um cheiro de carne assada Vamos lá! Tão longear a carne gorda De um churrasco mal passado Olhe um tombo na farinha Pra enxugar o sangue escaldado Foi a Alemã e a campeira Tão estradeiro estropeado No engraxado do bigode O pego ampa de canha Dando um tempero especial As refeições da campaninha Vamos lá rodeio Vamos encostando a carreta Talhando espeta em tacuá Campeio a lenha pra um pouco Espeta o chivo nas varas Abro uma trempe pra mate Aquento a doce carreteiro Depois de puxos de jato Seguimos a estrada parceiro E eu que tive um louco E foi tropeiro Quando cantei essa marca Corri um caralho nos olhos do velho E me pediu Faça uma carne pra mim agora Porque tu comoveu meu coração Que chupito Ficando a manta de charque Arroz na panela preta É receita a moda antiga No ranchito da carreta Maqueando, contando o caos De bailantas e carpetas No engraxado do bigode O pego ampa de canha Dando um tempero especial As refeições da campanha Vamos rodar Vamos encostando a carreta Talhando espeta em tacuá Campeio a lenha pra um pouco Espeta o chivo nas varas Abro uma trempe pra um mate Aquento a doce carreteiro Depois de puxos de jato Seguimos a estrada parceiro Vamos encostando a carreta Talhando espeta em tacuá Campeio a lenha pra um pouco Espeta o chivo nas varas Abro uma trempe pra um mate Aquento a roça arredeira Depois de puxos de jato Seguimos a estrada parceiro Deboche o chinchado Deboche o chinchado Vamos nas cordeonas Desse jeito assim Vai fazer uma digestão bagual No treco da vaneira Com balanção de cordeonas Ali poder Ali poder Ali Hank Ali Ali gaideira Ganha esse treco do vagué Ai galera Grupo Rodeio Brasil Homenagem do Grupo Rodeio a todos aqueles que amam um tiro de laço, uma corda, uma res extraviada, buscada no campo O Laçador! 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 O Laçador!